E aê Teixeira Nós não é Papa Anjo, mas nós curte o Gio 18 Ali a gente treina, ali faz tudo do meu gosto Então, base quando eu vou pro cima Falei com o teu undergo Piraia, piraia, pra novinha eu vou falar Piraia, piraia, pra novinha eu vou falar Tu tá na 17, vamos se reiniciar Tu tá na 17, vamos se reiniciar Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vem de vaga Baixo quando eu vou por cima, saca quando eu vou por baixo Baixo quando eu vou por cima, saca com saca quando eu vou por baixo Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar, vem de vaga Tu vai sentar, rapaz, sentar, rapaz, sentar, medival Tu vai sentar, rapaz, sentar, medival Tu vai sentar, rapaz, sentar, medival O de Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira Esse é o DJ Mimo, mais contagiante que vira o Zé Bola Meu Deus Aê funk do momento Se nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito